Olá, tudo bem? Você está precisando de ajuda para iluminar o seu banheiro? Acompanhe conosco aqui na Illumni que nós vamos te passar as melhores dicas. Vamos começar primeiramente pela tonalidade ideal para o seu ambiente. Se você busca um banheiro com uma iluminação mais clara, um ambiente mais líquido, opte pelo branco frio. Para a iluminação central do seu banheiro, você pode estar utilizando as luminárias plafond de LED, seja no modelo Embutir ou Sobrepor. Acima do espelho da pia do banheiro, você pode estar utilizando os spots de LED. Indicamos a potência de 3 watts na tonalidade branco frio. Se você deseja um ambiente mais aconchegante, opte pela cor de luz branco quente. Você pode utilizar o branco quente em áreas como a área de banho ou até mesmo acima da pia. Além das iluminações principais, como já vimos neste vídeo, os plafons de LED e os spots, você pode estar utilizando para decoração as arandelas de LED, os pendentes e também as fitas de LED no seu acabamento. Gostou das dicas de hoje? Não esquece de deixar o seu like no vídeo e compartilhar com seus amigos. Até a próxima!